E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui o André Martins começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Curtindo Scooter. E no vídeo de hoje eu estou aqui no Salão do Scooter, é a primeira edição aqui do Salão do Scooter aqui na cidade de São Paulo e a gente vai mostrar para vocês tudo que a gente tem aqui de novidade, tem bastante coisa aqui para a gente conhecer de perto e principalmente modelos elétricos, tá? A gente está aqui no stand da VATS, olha só que bacana essa scooter aqui, muito bonita, bonita mesmo, super futurista e nós vamos lá agora para a pista de testes, eu vou mostrar para vocês tudo que tem disponível lá para a gente poder testar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau É isso aí pessoal, depois de rodar 4 anos de scooter elétrica, produzi bastante conteúdo no canal, inclusive com quanto economizei uma scooter elétrica, hoje eu tô tendo a oportunidade aqui de testar a Voltz V1. Já tem loja em São Paulo, já tem algum tempo, eu lembro que na ocasião da inauguração da loja aqui em São Paulo, eu não pude ir encontrar com o pessoal, mas hoje aqui no Salão do Scooter eu vou ter a oportunidade de testar as motos elétricas da Volts e vem comigo que eu vou mostrar para vocês qual vai ser a minha sensação aqui pilotando essa maravilha, já escolhi a vermelha, que é a minha cor favorita, né? Sou suspeito para falar da cor vermelha, todos os scooters do canal aí, com exceção da elétrica, foram vermelhas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como vai ser as minhas sensações aqui pilotando essa maravilha aqui, que eu já curti demais o design. Vamos lá então pessoal, vamos começar a nossa volta, começar o nosso teste aqui, olha só que bacana, que bonita que é essa scooter, eu gostei demais do modelo dela, ela é tão leve quanto a minha, muito fácil de manusear, gostei, vamos ver como é que a gente liga aqui, recolheu o pezinho, já apareceu aqui no painel e já está ligada, isso que é legal aqui. Teve que girar mais um estágio aqui, olha que bacana, que bonito, leão, parece um leão, né? O painel aqui digital, olha, e ela já vai saindo, olha só que bacana que é pessoal, é muito bonita, gostei mesmo, olha, é bem, o acabamento é bem resistente, achei bem legal. Vamos lá fazer o circuito aqui, olha aí que bacana, olha que bacana aí. A scooter é muito silenciosa, muito bacana, gostei da aceleração dela aqui, olha. Muito gostosa. Olha a banda aí tocando o pessoal, fazendo um som ali. O único barulho aqui é o da banda. Olha pessoal, que bacana, posição de pilotagem, você anda bem, com as pernas bem esticadas aqui, muito bacana o espaço, olha, mesmo uma pessoa alta, ela consegue, olha. Ela consegue ter uma boa posição de pilotagem aqui, com a perna bem esticada, bem confortável, muito legal pessoal. E ela é legal para você fazer manobras embaixo assim também, você está vendo que você consegue fazer as manobras embaixo aqui com muita tranquilidade? velocidade, olha, muito bacana pessoal, olha, estica bem, olha. Ganha bastante velocidade num tempo bem rápido, gostei da arrancada dela. A minha scooter elétrica, eu tinha modificado ela para andar um pouquinho mais, ela dava até uns 70 por hora, né, 75. Aqui a gente não tem espaço para testar a velocidade máxima, mas ela tem uma boa resposta, é bem legal, é uma scooter muito bacana. Principalmente se você for andar dentro da cidade, eu acho que não tem coisa melhor. Tchau, 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 tchau. Vamos lá pessoal, vamos testar agora a moto elétrica da VATS, tá? Eles já tem mais de 48 lojas, se não me engano, aí Brasil, né? E a gente tem loja aqui também em São Paulo, próximo aqui, né, da Brigadeiro. Olha só que bacana que é também, a iluminação dela, dianteira aqui. A iluminação toda elege, a traseira, que bacana que é. Muito bacana, vamos andar nela. Esse aqui é o modelo 125 deles, não é o modelo, não é cilindradas, tá? Porque em elétrica não é em cilindrada, que a gente fala, mas a gente fala em potência, né? Potência em watts. Mas ela seria o modelo que seria equivalente, mais ou menos, a uma 125. Vamos ver aqui, a gente precisa, acho que mudar o modo aqui. Aí, já tá no modo aqui pra gente andar, vamos andar. Achar o pezinho é diferente pra quem tá acostumado com o scooter? É bem diferente você procurar aqui o lugar pra colocar os pés. Olha, mas a espertinha anda também, viu? Anda muito bem, olha isso. Super silenciosa, agora que a banda parou de tocar ali. Dá pra perceber melhor o silêncio. Olha, que arrancada. Muito legal. Eu acho que esse tipo de experiência é muito legal de você proporcionar pras pessoas. Delas poderem testar, né? Ter a oportunidade de ter experiência de andar na moto, de andar nas scooters. Eu acho muito bacana esse tipo de evento, né? Esse tipo de experiência aqui, né? Isso aqui é o futuro, pessoal. Isso aqui é o futuro. Cada vez mais a gente vai ver veículos elétricos transitando, né? E menos veículos a combustão. E olha o conforto disso. Olha isso como anda. Gostoso também. Nossa, muito bacana. Gostei. Muito gostoso. Isso aí. Muito gostosa de pilotar. Bem na mão, bem prática. Bem silenciosa. Com uma ótima arrancada. Legal, pessoal. Legal, pessoal. É isso aí pessoal, depois de ter experiência ali com a Volts EV1, agora eu vou testar aqui a EVS, tá, que é o modelo mais esportivo, que é o modelo que anda mais inclusive da Volts, e eu tava super curioso pra andar nesse modelo aqui, porque a EV1 é muito semelhante à que eu tive aí por mais de 4 anos, né, mais ou menos a mesma potência, a minha até mexi pra andar um pouco mais e tal, mas aqui a gente vai ter uma surpresa, né, pelo menos eu vou ter, né, uma surpresa, uma sensação aqui, porque essa aqui realmente é mais esportiva, é bem diferente. Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês as minhas impressões aqui dela. Vamos lá então pessoal, vamos dar nossa volta aqui na Volts EV1, olha só, é muito bonita ela, é bem esportiva, é bem diferente, vamos ver como é que a gente liga aqui o painel dela, tem uma chavinha aqui, aqui é tudo novidade pra mim, tá pessoal? Ó, ó que bacana aqui ó, a frente toda em LED, muito legal, vamos montar ela aqui, olha esse painel que bonito, que coisa bonita que é esse painel, é bem diferente a tocada aqui, porque pra quem tá acostumado com uma scooter, aqui você vai montado mesmo numa moto, né, vai montado como numa moto tradicional aqui, os espelhos tem boa visibilidade, vamos ver qual é o procedimento aqui. Vamos lá pessoal, vamos começar a volta aqui na Volts EV1, tava bem curioso pra dar uma volta nela, bom, vamos achar até os lugares de pés aqui, é mais pra trás, beleza. Vamos lá, ó, ela sai mais forte mesmo, ó, vamos dar aqui aceleradinha com calma na curva, nossa, anda mais mesmo, hein, olha o freiozinho, é diferente pessoal, a pilotagem nela, é bem diferente, tá acostumado com scooter, pezinho pra frente, nossa, mas anda muito, olha que bacana, e tudo isso sem barulho nenhum, né, muito bacana, só o som da banda tocando ali, olha só como acelera bem na reta aqui, Olha, pra quem andou de elétrica aí por uns 4 anos, voltar a andar de elétrica sendo uma elétrica mais potente, é uma experiência muito bacana, olha isso gente, anda muito, eu teria me divertido demais com um scooter como essa. Olha isso, olha isso, como anda gente, um espetáculo, nossa, o que anda essa scooter gente, é muito diferente, o que anda essa moto aliás, né, não é scooter, aqui é moto, não é scooter, olha isso. Olha isso gente, anda demais, fizeram uma criança feliz hoje, olha aí, a participação da Volts fez uma criança feliz hoje aqui, hein, muito bacana. Agora vamos testar esse outro modelo aqui, a gente conversou lá com o pessoal no estande, vou deixar todos os dados aqui, o nome deles aqui, olha só que bacana, que bonito, que invocado, é legal que ela tem um design assim, bravo, mas um entre-eixos bem curto, né, e aqui ó, bem largo essa parte aqui, que faz alusão ao tanque, e o que o pessoal passou pra gente no estande, é que esse era o modelo que era o mais veloz. Bom, achar o lugar dos pés, pra quem tá acostumado com o scooter, a primeira coisa que a gente... Tudo bem? Obrigado. Pra quem tá acostumado com o scooter, a primeira coisa que a gente estranha o lugar dos pés, né. Esse aqui é o modelo que eles nos passaram, que é o mais veloz de todos, que eles têm no estande, né. Então, quando chegar aqui na reta, eu vou dar uma aceleradinha aqui pra gente sentir isso. O Cris já deu uma volta aqui, e ele falou que é muito legal, vamos ver. Vamos dar uma acelerada aqui, ó, nesse início. Olha isso! Realmente, nossa! Nossa, é uma pancada a aceleração dessa moto. Muito bacana! Essa aqui nós tivemos informação que ela dá mais de 100 por hora. É claro que nesse percurso aqui, a gente não vai conseguir, né, colocar isso à prova. Mas, a gente vai conseguir ter a sensação do que é a arrancada dela. Que aí me surpreendeu bastante, arrancou muito bem. Olha só que bacana isso. Olha esse scooter da frente, ó, duas rodas atrás. É um triciclo, na verdade, né. É legal que dá pra você ir acompanhando como trabalha ali, né. Nossa! Nossa, é um soco a aceleração dela! Muito legal! Isso aí, pessoal. Agora eu vou gravar pra vocês o test ride na Flu. Na Yamaha Flu. É uma moto que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, mas ainda não tive a oportunidade de fazer o test ride. Tudo bem, Suzane? Tudo bom? Tudo bom? Aí o Suzane aí aparecendo aí pra vocês no vídeo. Então, eu não tive a oportunidade. Eu achei muito bacana esse pneu dela. Porque ele é bem mais largo, assim. Então, eu acho que deve ajudar bastante pra corrigir as imperfeições do asfalto, né. Aí vamos lá. Assoalho plano é coisa que a gente já está acostumado, né. É uma coisa que eu particularmente curto muito. Vamos lá pra ver qual que vai ser a nossa sensação aqui. De cara, eu já achei que ela liga bem suave, tá? Ó, a partida dela é bem silenciosa. A vibração é mínima. E vamos ver o que ela entrega aqui no circuito. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Gostosa de guiar. A mão vai próxima, né. A mão vai bem próxima aqui do joelho nas curvas aqui que são mais fechadas. Mas não chega a atrapalhar, tá? Não chega a atrapalhar. A aceleração dela bem macia. Se acelera forte, característica do câmbio CVT, né. Ele vai entregando ali um pouco mais... Mais suave, né, a aceleração. Acelera bem. Bem gostosa. Gostosa de andar. O painel aqui fechado, né. Lembra bastante o estilo da Elite também, né. Tem essa característica de manter o painel todo fechado aqui, né. Carenado, né, digamos assim. O painel digital. Então você consegue ter bastante informação ali. Sobre a velocidade. Não bastante informação, mas a informação num tempo mais rápido, né. Eu, pelo menos eu particularmente, acho mais fácil de visualizar quando você tem um painel digital assim, né. É super gostosa no sentido da vibração, tá, pessoal. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Abriu. Isso aí, fechou. Freio ABS. É um diferencial aí. Modelo 125. Smart Key. Olha aí, que bacana. Muito legal, pessoal. Gostei da sensação de pilotagem dela. Aí, pessoal. Vamos mostrar pra vocês agora o meu teste aqui na ADV 150. Olha aí, que bacana. Ainda não tinha mostrado pra vocês um teste andando nela. Aí eu vou ter essa oportunidade de andar aqui, né. Desde que teve o lançamento da ADV aí, foi bem corrido. Eu não consegui ainda gravar com ela. A gente vai fazer isso aqui hoje. Vamos lá. Aí, pegou. Olha que bacana aqui o painel. Ai, que agora eu achei que entrou no Start-Stop, né. Olha que bacana. Vamos lá. Gostei da posição de pilotagem aqui. Olha que bacana isso. Você vai mais alto, né. É diferente. É diferente assim das outras scooters, né. Olha isso. Gostoso demais. É uma scooter que... Ela não vibra também, né. A vibração dela é bem leve. O que você sente de vibração dela aqui é bem leve. Dá uma aceleradinha aqui. Andou bem. Muito gostosa. Eu tava... A suspensão, óbvio. Não vai dar pra gente testar bem a suspensão aqui. Porque a gente tá num pavimento que não tem como... Que não tem buraco, né. Pra gente testar a suspensão. Que é a minha principal curiosidade nesse scooter. Mas pelo menos, ó. Posição de pilotagem aqui tá bem legal. É uma scooter bem encorpada, né. É a versão Adventure aqui. Você pilota tendo toda essa visão aqui do cockpit bem bonita, bem legal. E é uma scooter que tem Smart Key. É uma scooter bem legal mesmo. Ó, tem a bolha ali com a regulagem. Muito legal. Legal mesmo. Você vai numa posição bem mais alta. É uma scooter muito gostosa, pessoal. Gostei. Vamos ver se a gente traz mais conteúdos, né. Mais específicos sobre ela aqui pro canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram mesmo, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E de me seguir nas redes sociais. Estou em todas elas como Curtindo Scooter. Vou ficando por aqui. E até mais. Um grande abraço pra vocês, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri